Olá, pessoas, meus bens, olá, meus bens, que saudade eu estava de vocês, que saudade de estar aqui todos os dias, né? Mas, queridos, como eu falei pra vocês, eu tava aí colocando a minha agenda em dias, ontem, sábado, eu trabalhei, gente, sábado, o dia inteirinho, eu gravei, 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 gravei. Ah, tô quase lá, tô quase lá. Segunda-feira eu já começo a colocar tudo em dia, e aí eu consigo voltar aqui a nossa rotina, né, pra gente pegar aí o final do ano e entrar janeirão aí, ó, de boa. Aqui tem uma mandala linda de cristais que eu fiz para o vídeo de Sagitário. As previsões anuais já estão quase todas no canal, falta Capri, Aquário e Peixes, que eu termino amanhã. Hoje à noite, domingo, tô gravando domingo, eu solto Capricórnio e amanhã eu solto Aquário e Peixes e a gente finaliza também aí as previsões para o ano de 2023. Vou deixar a playlist linkado aqui no final do vídeo, tá? Caso você ainda não tenha assistido, gente, assiste, estão lindas. Pra mim são as principais previsões aí, são essas, né, anuais, que a gente formata todo o nosso ano e depois a gente vai acompanhando com as previsões mensais e as previsões diárias também. Então, é muito conteúdo que eu dou aqui pra vocês, né, meu povo? Sejam bem-vindos. Esse é o canal Império do Tarot, eu sou a Cíntia Bernardes e vou fazer aqui a leitura para segunda-feira, gente. Dia 19 de dezembro, né, vamos fazer uma retro... Uh, adoro segunda-feira, ó. Tô gravando esse vídeo domingo, são 15 horas e 40 minutinhos, vou falar aqui, vou soltar também os aspectos pra hoje, pra domingo, que ainda vamos pegar, né? E a energia de segunda-feira, tá? Então, corre, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Dessa forma, você ajuda o canal Império do Tarot a crescer, tá? E outra coisa, gente, as inscrições para o círculo de sete dias de rituais para 2023, as inscrições até o dia 20, meu Deus, até terça-feira só, gente linda de Deus. Até terça-feira, hein? A gente já começa dia 24, tem um cronograma aqui na descrição do vídeo, todos os dias, o que que a gente vai fazer. Se você estiver viajando, passeando, não se preocupe, tudo vai ficar lá no grupo, depois você assiste no seu tempo. Eu vou ensinar muita coisa, gente, eu vou pegar aí minhas top sete, sete, minhas top sete coisas sagradas, importantes, que me ajudam. Eu vou ensinar você nesse grupo. A gente vai ter reprogramação, eu vou falar sobre a energia do ano da lua, que é 2023, de uma forma bem profunda. Você vai começar o ano entendendo, tendo conhecimento, tem ativação quântica, tem reprogramação, tem tarot. Gente, tem um monte de coisas que eu preparei aí para a gente, tá? Não fique fora, por favor, não fique fora. Para quem faz parte do meu grupo LALUNA, tem promoção, tem desconto. Então, você que participa da minha mentoria mensal, LALUNA, tem desconto. E o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Vem comigo, gente, porque vai ser um investimento legal para o seu ano. E é super aí um valor bem pequenininho para todo mundo poder participar comigo, tá? Não fica fora, tô avisando. Então, vamos lá. Domingo, nós temos o quê? A lua minguante em Libra. A lua minguante está no signo de Libra. Dois aspectos. Começando às 17 até às 21, a lua faz o sexto com o sol. Trazendo facilidade de entendimento e, consequentemente, a aceitação das diferenças entre as pessoas propicia aí as reconciliações. Ó, o domingo tá legal para a reconciliação. Os relacionamentos que se iniciam nesse período também têm uma chance muito grande de maior interação. Não desperdice as oportunidades de você entrosar mais com a pessoa com a qual você se relaciona. Aí, a partir das 18 até às 21 e 30, a lua faz uma quadratura com Plutão. Se controla, hein? Cuidado com o ciúme, tá? Cuidado com a possessividade. Cuidado aí com o controle, hein? Se controla. Aqui, ó, todo mundo fica desconfiado. Vem à tona aí, né? O medo de perder, o medo de ser abandonado, o medo de ser traído e muita caraminhola. Então, não permita que isso interfere na sua relação, tá? Seja ela saudável ou se você já está enfrentando algum B.O.zinho aí no relacionamento, se controla. Aí, gente, ó, meia-noite e 30 do dia 19, a lua minguante entra no signo de escorpião. Você tá preparado pra viver aí esses dias, né, da lua minguante escorpião? Hum? E ela fica em escorpião até quarta-feira, 4 horas da madrugada. Segunda, terça, até quarta. Ó, enquanto a lua minguante estiver em escorpião, é um momento legal pra você ir procurar coisas que você perdeu. Ou até mesmo recuperar coisas que você perdeu, ó. Isso é super importante. Os diagnósticos para doenças são bem precisos, tá? É um momento de intensidade, então pode também despertar em nós muitas paixões e desejos. Cuidado com os sentimentos exarcebados de agressividade, impaciência, julgamentos, ofensas, ameaças, desconfianças. Na maioria das vezes, infundados, hein? Cuidado. Vamos nos controlar. Aspectos pra segunda. Só um. E é um aspecto mara. Às 20 horas e 30 minutos até meia-noite e 15, a lua faz um sexto com o Vênus. Eita, que isso aqui é bom. Então, ó, se você está criando algo, elaborando um trabalho, então você tem que se preocupar muito com a forma estética de tudo, inclusive a sua. Por exemplo, como você vai apresentar um projeto? Como você vai apresentar o seu trabalho? O que poste nas redes sociais coisas chamativas, coisas lindas, sabe? Uh, muito assim, mira que é rica. Eu vou postar uma coisa amanhã bem mira que é rica pra vocês. Então, é um período que beneficia a apresentação de orçamentos, custos, romantismo e sedução e o charme estão no ar. Aproveite pra criar um clima romantique com alguém, mira. Delícia, né, meu povo? Delícia. Adorei. Gente, eu vou até pegar aqui o meu oráculo. Caminho de Vênus. Vamos pedir aqui pra deusa Vênus. A mensagem pra nossa segunda-feira, né? Como a gente inicia ali essa semana. Com essa poderosa lua minguante em escorpião. Caminhando pro Natal, caminhando pro final do ano. Uh! Ó, pra todo mundo aí, se harmoniza com o amor, hein? Então, é um dia que você deve se harmonizar com o amor. Segunda-feira é um dia regido pela lua. As cores do dia, branco, azul, claro, violeta, prateado, cinza clarinho também. E é um ótimo dia pra nós nos harmonizarmos com o amor, tá? Então, nada de alimentar sentimentos negativos, destrutivos. Vambora. Amor, amor, amor. O que faz você sentir amor? Pense nisso, fale disso, fique perto disso, tá? Ao invés de você falar, ai, eu odeio segunda-feira. Você fala, como eu amo segunda-feira. Segunda-feira é o dia que acontece mais coisas incríveis na minha vida. Eita, ai, eu odeio não ter dinheiro pra comprar presente de Natal. Você fala, ai, como eu amo comprar presentes caros e presentes pra minha família. Como eu amo presentear as pessoas no Natal com bons presentes. Entendeu? Foca no amor. Se harmoniza no amor, tá? Vamos lá, meus arianos, ó, ariês. Vamos passar um batonzão aí vermelho que tudo dá certo, né? As mulheres, né, gente? Então, ó só. Quanto mais você se sentir melhor, melhor a sua vida ficará. Ai, o segredo é isso. Você precisa se sentir bem. Cintia, mas você não sabe o que eu tô passando. Você também não sabe o que eu tô passando. E é a minha lua. Minha lua em ares. Só que o segredo é, eu preciso me sentir bem. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em lugares que elevem a minha frequência. Eu tenho que ouvir música. Eu tenho que meditar, fazer oração. Estar com pessoas que me elogiam. Trabalhar com amor, sabe? Não é aquela de ficar lá se sentindo mal. Nossa, eu tô com tanto problema. Eu tô com isso, tô com... Não. Vai se sentir bem. Porque aí, as coisas começam a acontecer, ares. Tá? Touro. Ó só, touro. Isso acabou. Deixa ir. Então, é um dia que pede aí pra você soltar, hein? O que você precisa libertar da sua vida? Soltar, solta. Tenha a consciência de que acabou. Ou seja, finalizou o ciclo, acabou a energia, solta. Deixa ir. Pessoas, trabalho, pensamento, atitude, comportamentos, vícios, hábitos, né? Não sei o que é. Mas, faça isso. Tá bom? Beijinho. Lulminguante, né? Ah, gêmeos. Ó só. Sinal vermelho, hein? Então, saiba dizer não. É isso aí, bebê. Terça, segunda-feira, pede aí, né? Que a gente diga não. Não. Não vou fazer porque eu não quero. Não. Não gosto disso. Não. Não quero isso pra minha vida. Não. Fale não praquilo que você precisa dizer não. Falar não é uma das maiores formas de amor que nós temos. Diga não praquilo que não contribui na sua vida, tá? E não seja obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada, tá? Beijo. Câncer. A gratidão te une a Deus. Momento fortíssimo pra você em que a vibração da gratidão, o sentimento de gratidão vai te colocar aí pertinho de Deus. Juntinho com o todo, né? E essa frequência da gratidão, ela cura, ela traz milagres, ela traz, sabe, alegria, ela traz, gente. Então, câncer, tá aí a receita. Mas não é falar gratidão, gratiluz, gratitude. Gratidão, amado, gratidão, amada da boca pra fora, não. Tem que vir do coração, tá? É do coração, é um sentimento, viu? Leãozinho, vamos mudar os hábitos porque isso já passou da hora de acabar. Vamos aproveitar essa lua intensa em escorpião e fazer o seu checklist. Não tenha preguiça. Meu filho, minha filha, não leve pra 2023 as coisas ruins, tá? O que você precisa mudar aí? É cigarro, é bebida, é fofoca, é comida, é tudo que é ruim, né? E que você já se habituou a fazer, tá na hora de mudar. Ou seja, muda enquanto é tempo, tá? Aproveita o hoje, viu? Beijo, Léo. Vamos para virgem. Virgem, ó. Saiba perder porque isso faz parte do universo, faz parte da vida. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, sabe? Perder com classe, perder com elegância. A gente se sente muito empoderado. Quando a gente entende o que são as perdas, né? Então, meu povo, existem coisas que a gente não ganha porque não é pra nós. Existem outras coisas que a gente não ganha porque não é a hora, não é o momento. Não é aquilo, sabe? E quando a gente entende, né? E a gente compreende, a gente agradece e a gente sabe que às vezes uma perda aqui representa ganhos lá na frente, a gente não sofre, né? Com nada. Quando a gente entende que um relacionamento chegou ao fim, são dois, né? Se um não quer mais, acabou. Relacionamento é bilateral, não é unilateral. Então, quando você entende e agradece, mesmo que te dou, você sopra, fica triste, mas você libera. Ou, aquilo ali, você passa com suavidade, não tem aquele peso. Ai, aquela coisa que eu vou morrer. Vai morrer nada. Gente, se paixão matasse, eu era um ser que eu já estaria, ó, muito tempo morta, mortinha. Eu tô aqui viva, vivinha, né? Então, é isso, tá? Virgem. Vamos pra Librinha? Librinha, é um dia que você precisa pedir perdão para liberar a sua vida. desenvolver a humildade, né? A humildade é uma frequência também, é uma consciência. Você ser humilde não é ser uma pessoa pobre. As pessoas falam, ah, minha casa é humilde, mas é limpa. A minha casa, uai, o que que tem a ver uma coisa... Quem diz que casa humilde, assim, sabe? No caso de pessoas humildes, né? É suja. Então, são paradigmas, né? São crenças limitantes, entende? Então, a humildade é um sentimento de você saber abaixar a cabeça, de você saber quando você está errado, de você entender que você não é o dono do mundo, que você não é o melhor, que você não é o detentor da verdade, né? Mas que você é igual a todo mundo. Seja essa pessoa, sabe? Uma pessoa bem pobre e uma pessoa bilionária. Então, existem pobres de dinheiro que estão extremamente arrogantes. Gente, eu já conheci cada um que eu assipirei. Existem bilionários que são humildes, mas que é uma coisa linda. Então, livrinha, é o momento aí, hein? Pensa nisso, tá? Olha só, escorpião, boas notícias chegarão aí nessa segunda-feira. Aguarde, eu estou aguardando. Estou aguardando. Segunda-feira é o dia que chegará notícias excelentes, maravilhosas, esperadas ou inesperadas para o signo de escorpião. E assim é. Vamos aguardar com gratidão. Sagittário, energia de leão. Pode ser aqui pessoas do signo de leão aí perto de você, mas para você, Sagittário, mira isso. É um dia de brilho, um dia de poder, de sucesso, um dia de visibilidade, de muita força, hein? Muita alegria. Aproveita, tá? Uau, que tudo. Capricórnio, a energia de Aries. Pode ser pessoas de Aries. Capri, é um momento bom para você iniciar algo novo, tá? E aqui é um dia que pede que você tenha ação e atitude. Vamos agir, vamos ter atitude, vamos, né, dar o passo, tá bom? Vamos para Aquário. Imagine, solte e receba. Um lindo dia para você se conectar aí com a lei da atração, né? Então, tudo começa através da visualização, do seu sentimento e de você receber. Quando você recebe, você solta. É um dia muito forte no seu mental, nos seus sentimentos. Um dia para você meditar, desacelerar. Vá mais devagar, faça pausa, sabe? E sempre faça aí esse exercício, né? De co-criação, tá? E os meus peixinhos. Temos aqui, peixinhos, vamos usar aí nessa segunda-feira o arquétipo do diamante. Eu vou deixar, gente, aqui na descrição do vídeo, um vídeo, tá? Com o arquétipo do diamante para ativação. Como que você usa? Você pega aí no Google, pesquisa, né? Figuras de diamante mesmo, da pedra. Pega uma que você se conecta, salva ela e bota na tela do seu celular e deixa aí sete dias. Deixa sete dias, tá? E aí você vai se conectar aqui com o arquétipo do diamante, que é um arquétipo de empoderamento, de fortalecimento. Então, esse arquétipo, ele vai fortalecer o seu corpo físico, os seus relacionamentos, empoderamentos, a sua emoção, as suas emoções. E ele vai trazer para você a consciência do seu valor. Então, você vai se valorizar. E aquilo que é tipo assim, você está aceitando coisas que você sabe que você não merece, essa frequência e esse arquétipo do diamante, ele vai ajudar você, tá? Então, faz isso aí e depois me conta, viu? Peixinhos. Qualquer pessoa que quiser usar, não é só peixes não, é porque aqui saiu para peixes, tá? Então, é isso, meus amores, ó. Um beijo, amo vocês. E se der, eu volto amanhã para a gente ver a terça-feira, tá? Tchau, tchau. Tchau.